Amigos do Iso da Santos Podcast, tem muita gente questionando a formação, o time titular que o Odair já divulgou que vai estrear pela Copa Sul-Americana Data definida, já horário definido, dia 4, na próxima terça-feira, terça-feira é isso? É, terça-feira, 9h30 da noite na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra contra o Blooming, Grupo E da Copa Sul-Americana Mas estão questionando, por exemplo, a formação da equipe, a distribuição tática Vou te contar qual vai ser o time e a minha opinião com relação a isso, a partir de agora Neste conteúdo, eu sei que você vai se inscrever aqui no canal Podcast de Soura Santos Vai ativar as notificações, vai curtir, vai comentar, vai mandar para os amigos, porque isso gera um debate enorme Opiniões geram debates, claro, vamos sempre manter o respeito aqui João Paulo no gol, ok João Lucas e Felipe Jonathan nas laterais No outro vídeo vou falar do Jamerson, o Santos está perdendo o Jamerson Estava próximo ontem, hoje está distante, mas no próximo vídeo eu falo sobre o Jamerson João Lucas e Felipe Jonathan, a dupla de Zaga a única que tem Messias e Bauerman, e para a reserva só tem o Luiz Felipe Maicon está machucado, Jair está machucado, Zabala está machucado, Alex está machucado Olha só o problema Aí para o meio de campo, o Sandro ainda, dependendo de condições, mas porque teve uma fratura na face Ele meteu, o Fernandes está suspenso na Sul-Americana, ele meteu Dodi Camacho, perfeito? Lucas Barbosa, Ivonei Lucas Lima e Marcos Leonardo, o Ângelo também está se recuperando de lesão O Lucas Braga se recuperando de um tratamento de uma pubalgia Então são jogadores que não devem ser aproveitados na estreia Aí muita gente questiona, bom peraí, mas o Lucas Barbosa mais centralizado, só um atacante? Quem é que vai armar esse time? Um aberto para lá? Ué, quem acompanha o trabalho do Odaira Helman sabe que ele sempre gostou de jogar com um tripé de meio de campo E quando ele não tem esse tripé de meio de campo, ele abre para as extremas os construtores, os meias do time E joga com um atacante mais fechado chegando por trás do finalizador Foi desta forma que ele trabalhou no segundo jogo treino contra o Primavera de Indaiatuba Ele gostou É assim que ele vai ajustando a equipe para a estreia, especificamente para a Copa Sul-Americana É nessa formação, tá? Com o Dodi e o Camacho, o Dodi um pouquinho mais fixo, o Camacho um pouquinho mais pela direita, o Dodi pela esquerda O Ivonei aberto na esquerda, o Lucas Lima na direita, ambos trocando O Lucas Barbosa fazendo o movimento da direita para o centro para encostar para o Marcos Leonardo Foi assim que ele encontrou condições de deixar o Marcos Leonardo pronto para a finalização, para a última bola E ele gostou do que ele viu A gente tem que respeitar, a gente não acompanhou o jogo treino, a gente não acompanha os treinamentos táticos e técnicos Fazem muita falta para passar para vocês Mas a gente pega informações E ele gostou demais da movimentação da equipe Não me surpreende ele jogar com meias abertos E não significa que ele vai ficar o jogo inteiro com os meias abertos O Lucas Barbosa vindo pelo meio, por trás para ajudar o Marcos Leonardo Ele pode, de repente, chegar, formar um tripé de meio de campo Com o Ivonei sendo o terceiro homem de meio de campo Centralizar o Lucas Lima, deixar o Lucas Barbosa e o Marcos Leonardo na frente Ele pode ter essas variações táticas Ele coloca os meias abertos porque ele conta muito com a passagem dos laterais Por isso existem dois volantes, teoricamente, de marcação que fazem a cobertura Então o Odair encontrou uma outra formação tática Que ele gostou durante os treinamentos A gente vai ver no jogo, na prática, se tem resultado ou não A gente já viu o 4-3-3, a gente já viu o 3-4-2, enfim, a gente já viu um monte de coisa Vamos ver essa, não adianta a gente falar aqui essa saladinha de números Porque o futebol não funciona assim A variação tática depende da movimentação e das circunstâncias que você encontra com o teu adversário Vamos lá, estou dando um voto de confiança para o Odair Helman Se ele gostou e ele trabalhou a maior parte dessa segunda pré-temporada com essa formação Vamos respeitar, rapaziada Mas, obviamente, Camacho não é titular do Santos O Ivonei, para mim, tem que ter mais oportunidades O Lucas Barbosa não merece ser titular do Santos Quando voltar Soteudo, quando voltar Mendoza, quando voltar Ângelo Aí o Odair vai começar a pensar em uma outra coisa Não é isso? Mas, para o momento, eu achei até interessante Vamos ver se no jogo vai funcionar Tá certo? Um abraço e até a próxima!